Olá amigos do canal Caçadores Histórias Sobrenaturais, sou o Júnior Lecon, Marcos José. Pessoal, está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, deixa a sua inscrição, deixa o like, vem fazer parte da família Caçadores, quero mandar um abraço lá para o João Paraná, proprietário do Cartazes da Fazenda, o banner dele está no rodapé do vídeo, vocês podem acompanhar. José, está aí acompanhando nós novamente em mais uma gravação, já esteve nesse local gravando com nós também, né? José é jornalista do Correio do Norte e da cidade de Canoinhas, um jornal, um dos jornais mais velhos do estado de Santa Catarina, né? Isso, atualmente ele é o segundo jornal mais antigo de Santa Catarina, só fica atrás do jornal lá de Jaraguá do Sul, né? Que já é um jornal centenário, e é o jornal mais antigo e mais premiado também do Planalto Norte, tem reconhecimentos estaduais e, enfim... Uma referência, né? Isso, uma referência regional. E o José sempre está acompanhando nós aí, né? Conhece o nosso trabalho, né? Então, sempre está junto aí, que ele pode com nós. Pessoal, eu vou dizer assim, ó... Hoje é dia 23 de fevereiro, né? A última participação do nosso amigo Adir, né? Foi nesse local. Eu também. Hoje seria aniversário dele, né? Completando 59 anos, aí a gente já colocou uma homenagem aí no canal no dia de hoje, né? E eu acho que tudo se desligou. O primeiro vídeo, há muito tempo atrás aí, que a gente gravou com a Adir, que envolveu uma cruz. Nós estávamos juntos, né? Lembra? Lembro. E o Espírito aqui, na última vez que nós estivemos com o Marcos, pediu uma cruz. No dia de hoje a gente foi já no cemitério, né? Fizemos a entrega da cruz lá. A gente não filmou. Vou deixar as fotos aqui, né? É registrada com as fotografias, né? Vai ficar as fotos aqui no cantinho, no slide de fotos vocês vão acompanhar um pouco melhor, né? E voltamos aqui. Tudo dentro do pedido do Espírito, né? Como está pedindo. Eu acho assim que essa gravação vai ser uma homenagem para ele também, né? Por ser a última participação dele aqui, né? Hoje é o dia do aniversário dele, né? É bem bacana. E envolvendo uma cruz aí, né? É. Então... Ele que fazia as cruzes, né? Quando precisava. Alguém olhou na porta aqui. O que estava falando aqui. Você falou assim, a gente tentou fazer exatamente do jeito que a gente prometeu, né, Júlio? A gente fez a cruz, providenciou a cruz, a gente levou no cemitério, montou a cruz dentro do cemitério e deixou lá no cruzeiro, né? Conforme a gente prometeu, a gente fez. Inclusive isso tudo hoje, né? Antes de vir pra cá. Passando barulho, né? Parece que tem mais que essa última vez. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje, né? É uma homenagem que a gente está fazendo aí, né? O nosso amigo, amigo, irmão, companheiro, né? Que a gente conviveu aí. O Adjur, né? Então, acompanha o vídeo aí. E tomara que tudo se realize hoje, né? Uma singela homenagem. E a volta nossa aqui é... Caduja? Você viu que está dando uns picôzinhos ali? Eu arrepiando. Parece que... A impressão que me deu assim que o Espírito está... Como a gente prometeu de fazer tudo isso e voltar aqui pra contar pra ele, de repente, encaminhar ele, né? Parece que ele já está se manifestando, a impressão que me deu. Foi assim. E talvez o outro esteja meio revoltado, porque sabe que... Vai perder. Vai perder. Olha lá o do... Olha lá. Ele arrepiando, né? Vai no vermelho, está lá do lado do... Pessoal, acompanha o vídeo aí. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. E finalizamos esse trabalho nesse local, né? É isso aí. Vamos lá. Olha o K2 lá. Então o K2 é o barulho, né? Pois é. O estado, todo o câmbio. E esse outro Espírito vai ficar muito revoltado. Vai. Deixa eu baixar a luz aqui. Pessoal, nós vamos montar o resto do equipamento aí. Vamos fazer pra cá, olha aqui, né? Só pra vocês terem uma noção. Olha lá. Esse que está acendendo é o que vai tentar. E a hora que eu passei pra casa, José, pra pegar o sinal aqui, olha... Olha o meu... Sentindo a pele. Mas vamos lá, né? Olha no vermelho. Acho que a câmera está pegando, hein? Esse canto aqui, que o vídeo já deu banho, né? Deu. Olha. Travado, travado no vermelho. Está entolado. Cara, pênis de arrepiado que eu estou com os dois braços. Pessoal, então a gente vai começar aí a gravação. Se vocês puderam... Já está aqui, ó, no mesmo pilar. Uhum. De cara aí, né? Se vocês já puderam acompanhar ali no intervalo, Enquanto a gente estava montando as coisas depois da abertura, Como o K2 ficou, né? E agora acalmou pro tipo. Olha, como é? Está aí. Tá. Vamos ver se está só uma passadinha aí bem rápido. Aí a gente vem pro Spirit Box. Vai que de repente ele está... Mas está... Está estranho. A gente está gesticulando os braços, assim. Não vejo tudo estranho. É, nós temos que ver. Porque eu estou achando que esse que está aqui É o que não quer que nos ajude. Então a gente está gesticulando ali no dedo bem estranho, né? E apareceu na porta mesmo. É. É o segundo. É bem complicado de entrar ali, né? É. Ó, olha. Vamos ver com o vídeo. Ó. Não, não é um pouco. É, eu vou fazer uma música. Não? Não. Apareceu na outra porta, ele só apareceu e saiu. Não. Eu tô achando que ele já tá... ele tá ali esperando, né? É, até porque ele sabe que a gente prometeu ver ele. Aham. Ele saiu junto comigo. Saiu? Uhum. Eu tô bem arrepiado nas minhas costas, sabe? Uhum. É, aqui sempre tá pegada, né? E a... mas aí temos a... Que incomoda um pouquinho esse espírito que tá... Tá querendo atrapalhar tudo, né? Uhum. A gente já tá continuando, ó. Como a gente cruzbar, tá vendo? De um jeito estranho, ó. E quando eu cheguei bem próximo, parece que ele quis esticar o braço, ó. Aham. Eu vou fazer... eu vou chegar mais uma vez aqui. Olha o braço. Ele tá empurrando... ele tá levando o braço na tua direção. É, como se ele quiser só fazer. Olha lá, ó. O outro. Agora os dois, né? É, um... um de vocês dois é o que a gente veio pra ajudar. Uhum. Saíram. Sempre os dois, né? É. Enquanto você vai passando aqui em volta, vamos... vamos começar o Spirit Box, né? Uhum. Pessoal, então a gente vai começar aí a sessão do Spirit Box. Vamos ver se a gente consegue resolver tudo. É, hoje, né? A gente já foi lá no cemitério, na Calunga Pequena. Já levemos a cruz. Então vamos tentar aí uma comunicação. Amigo, a gente teve aqui alguns dias atrás. É, você pediu uma cruz pra ser levado no cemitério. A gente entrou num acordo. É, a cruz foi montada. A sua cruz tá lá no cemitério já, né? Que é o sinal da passagem, né? Que você necessitava. Então a gente voltou aqui pra te comunicar isso. Que... É, você não precisa continuar nesse local. Você pode se desprender dele, né? E nós viemos aqui pra finalizar essa ajuda espiritual com você. Boa noite. Pelo antes do mundo da videotaota, né? E aí ninguém... Ó. Eu não entendi que ela falou. não tem ninguém o amigo é você que pediu a cruz você tá aqui junto com nós é esse é o meu desejo é e o nosso também de poder te ajudar a você sair daqui do seu local é só cruz já tá lá lá no cemitério no cruzeiro como a gente prometeu pra você vou lá é era isso que faltava para desprender esse local eu entendi errado ela falou ele tá chorando você tá feliz não leva não é não deixa esse outro espírito influenciar na nossa conversa né a gente tá fazendo tudo que foi pedido e a parte espiritual os espíritos de luz os espíritos bons é te levam daqui né você não precisa ter medo de ser outro espírito e aí e aí e aí e aí e esse espírito que fica no pilar aqui que é você que ó aqui dentro você que comanda você que que manda nesse local é ele mesmo então é esse aqui que fica cuidando de nós e por que que você não deixa o outro seguir naturalmente cruz é a cruz a sua cruz já tá lá meu amigo a gente pode colocar uma vela e um copo de água para você até ela respondeu você pega para mais livre né tá na bolsinha do lado a gente vai montar aqui bem certinho a vela o copo de água e aí a gente volta para a comunicação né e começa um trabalho aí de libertação de você desse local aqui é hoje nada vai impedir você de seguir nada vai impedir você de ser ajudado amigo a vela está sendo montada ali com a luz a água você pode dizer para nós qual é a sua idade 27 a gente não vai tentar isso é isso é o que pouco importa né a sua idade é só mais uma curiosidade para a gente saber a quanto tempo você anda vagando na terra preso aqui e que ano que você lembra não sei quem disse vai lá que tem água você que está no pilar aqui você não deseja chegar próximo da água também? você não consegue se desprender você não consegue se desprender ela chamou ele de amigo talvez esteja convencendo esse espírito também é porque na última vez ele também concordou que ele poderia libertar deixar esse segundo espírito seguir mesmo uma coisa que na primeira e na segunda vez ele não concordou é e ele também automaticamente ir junto né você poderia seguir junto daqui amigo você não vai gostar de ficar sozinho aqui né ele deu uma resposta ali não conseguiu entender eu posso me aproximar de você? é esse nosso amigo nosso irmão que a gente levou a cruz né o seu copo de água olha lá o K2 é vai tá apertado hein aham deixa eu tentar baixar mais um pouco a luz aqui já tá no último Ele veio, ele veio pegar a energia ali. Está aí? Não, não estou conseguindo captar aqui, mas para o colocador ele dá para... Talvez ele esteja querendo captar toda essa energia para poder seguir, ele sabe que vai precisar de essa energia. Você está absorvendo energia, amigo, para poder partir? Você está preparado já para deixar esse local? Mas eu acho que quem foi lá foi do Pilar, que não está mais aqui. Não? Não. Não é possível pegar ele lá, mas aqui não está. Você já consegue sentir a cruz que a gente deixou lá para você? Entendeu alguma coisa? Tem um jogo no começo. Tipo assim, a impressão que deu é que ela chamou a atenção que é para realizar o trabalho e parar de fazer pergunta. Tá? Uma executada. É para a gente ir direto às orações? Isso. Você só está aguardando isso, né amigo? Porque parece que ele está ansioso, né? Tá. Chegou a palavra até o momento. Calma que eu já vou, você escutou? Ela está pedindo calma para ele, ele quer ir embora. Ele está ansioso. Tá. Vamos? Vamos fazer as nossas orações, né? Amigo. A partir deste momento, a gente vai pedir para os espíritos de luz, para os espíritos consoladores, para os espíritos de Deus virem até este local e fazer o resgate seu, te levar embora daqui, te levar para um lugar melhor, você seguir, se desprender desse plano terrestre, né? E que chegou a tua hora, né? Chegou o momento. Ele está em cima da vela. Tá? Tá. Pode absorver a energia dela, aí. Pega tudo que você precisa de energia da luz e da água, aí, para você ter energia para a viagem, né? Dessa dimensão que foi tão dura para você, tão amarga, né? Para... Para... E... O outro espírito, aí, que... Que fica no local. Você pode estar assistindo tudo isso aqui, pode se comover também e pode se desprender daqui. Você não pode, não precisa ficar aqui. O teu coração não é de pedra. Você não é um demônio. Você não é um espírito ruim. Você apenas tem raiva no teu coração por alguns motivos, né? E, através das orações, da luz, dos pedidos, aí, você pode amolecer e ver que a ruindade, a raiva, não vai te levar a lugar nenhum. Apenas vai te escravizar nesse local, nessa terra aqui, né? E vai... É... Entardecer, né? Atrasar a tua evolução espiritual. Você pode nunca conseguir se desprender da terra, sozinho, sem uma ajuda. E a ajuda está aqui, nesse momento, né? A gente vai fazer todas as orações, né? Já estamos pedindo para os guias de luz virem para cá e fica a seu critério, a sua escolha e o seu livre-arbítrio. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas do braço de todo o mal. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e põem no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criasses. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, assim será e assim é. Não sei se esse espírito não tentou incorporar ele em mim, olha só. Ele já tava notado. Não, pensa o pegão que ele me deu por trás. Você escutou o barulho? Escutou. Tava começando a travar a minha língua. Esse morou de um caco de vidro caindo no chão ali atrás. Ele não aceitou seguir junto, né? Não. Ele deve ter o... o karma dele, né? Pra ficar aí. Aí... com o desespero de ficar sozinho. Amigo. 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 É... tá preparado? Tá sim. Tá sim. Comentou. Aham. Aham. Vamos embora? Vamos embora? Você vê espíritos de luz, espíritos bons nesse local aqui que vieram pra te buscar? Pode ir, né? Pode ir. Pode ir. Pode ir. É... É... Quem que disse pode ir? Por favor? Não. É... Quem disse, pode ir, não foi esse espírito que está prendendo ele aqui? Tá, vamos voltar. Ele continua aqui ainda. Esqueceu de me levar. Você queria ir junto? Você se arrependeu-se? Será que ele está arrependendo-se? Ele quer ir junto também. Você quer ir junto com o outro? Sim. Pede, pede para eles voltarem, amigo. Sim. O arrependimento na última hora. Na última minuto. Ele viu ele indo embora? Ele viu que ia ficar sozinho, né? E aí que caiu a ficha. Foi você que tentou incorporar em mim? Ele estava chamando a outra... Parece que deu um desespero, né? Eu estou sozinho agora. Maria, pede para os espíritos voltarem a buscar em seu irmão. Ele se arrependeu, se ele merece uma segunda chance, né? Por mais que ele possa ter sido um espírito, vamos dizer assim, ruim, né? Mas ele também é criação de Deus. Ele pode seguir. Ele tem a chance deles, né? De se redimir, né? Como ele pediu para voltarem, que esqueceram dele, né? Tio, escutou? Mas a criança... O que eu estava falando dentro do carro do Piazum? Uma criança que falou, olha... Mas tio falando com você, né? Pessoal, só para vocês saberem, mas bem rapidinho, ó. Eu estava contando que nós estávamos para cá, que tem um Piazinho no inseto, oito anos, que ele anda lá em casa, né? Talvez por causa do terreiro, né? E ele conversa bastante com a minha mulher. Eu vi ele já algumas vezes lá, né? E ele chama ela de tia. E já me chamou de tio. E ele acabou de chamar, né? Voz de criança chama de tio. Olha o K2. Você veio ajudar? A encaminhar esse espírito? Maria, esse menino está com você, né? Algo... Se aproximou-se algum espírito que não seja tão bom aqui próximo agora? Tem três. Escutou? Tem três. Tem três. Por isso que esse Piazinho veio. Para segurar as barras com certeza aí. Por quê? É, foi uma surpresa, hein? Pois é. O espírito que tinha pedido perdão, ele está aqui ainda ou já foi levado? Traz de José. Maria, eles já foram encaminhados desse local? Já, ela confirmou duas vezes, mais uma palavra que eu não pude entender. Eu entendi que a nossa energia, como se a nossa energia tivesse atraído outros espíritos aí. Abriu um portal? Chegaram agora. Eles foram resgatados daqui e veio outro, porque o K12 está dando sinal, né? Está dando sinal, está dando sinal ainda. E pesou de novo o local, né? Pesou. Sim. A nossa missão nesse local aqui foi cumprida, como a gente prometeu, Maria? Escutou? Agora são três espíritos ameaçando nós? Hum. Eles foram atraídos e começaram a fazer a energia que está girando. Foi. Podemos sair daqui feliz, com o coração leve, de um trabalho realizado? Mas eu acho que o papel foi cumprido aí, né? Foi. Foi muito forte, né? Foi forte essa partida ali e toda essa energia, com certeza, atraiu outras energias que eu não gostaria. É. Hum. Porque assim que nós terminamos a oração, o espírito falou, né? Me deixaram, né? Hum. Ó. Eu puse esse espírito para sair, ó. Eu estou achando aqui, né? Maria, você está aqui ainda? Está aí, Maria. Passou alguma coisa? Passou aqui atrás. Eu estou arrepiado em querer. Viu? Se eu não... Se eu não seguro firme ali no... Olha que eu estava fazendo a oração, eu tinha incorporado, sabe? Eu senti o espírito entrando pelas minhas costas e não era nem o Exu. Puxou quando vem, ele vem pelos pés, né? E aí começou a ficar perigoso, né? É. Agora o José também teve, ó. Vamos... Vamos mais perto da porta. Eu acho que a concentração de energia está muito aqui também. Eu não tenho que ficar aqui, né? Mas eu estou com as costas, né? Eu senti que parece que alguém passou bem perto aqui dentro de trás. A energia está muito pesada, muito pesada. Dá para sentir nas costas, nos braços, tudo. Tá. E uma coisa estranha, né? Porque eu não consegui uma ajuda. E normalmente a alivia a tensão, né? A energia fica boa. Mas o que aconteceu aí parece que foi diferente. Eu vou... Lá no começo do vídeo, quando nós comecemos o Spirit Box... Olha o K2. No começo do vídeo, quando nós comecemos o Spirit Box, o Espírito falou que está chegando mais. Só que eu deixei quieto, sabe? Talvez eu... Eu entendi que ele... É, cara, devido isso, né? Olha o K2 que eu escutei lá, faz. Ele parece que está caminhando, né? Está caminhando. E parece que chegaram para bagunçar mesmo, né? Aham. Vocês vão tocar vocês daí. Olha o K2. É que nós estivemos já lá no cemitério, né? A energia está muito forte. De repente eles podem ter sentido que nós já... Sabiam, nós fomos lá, né? Deixemos a cruz, tudo e viemos para cá, né? Que lembra que a hora que eu falei, né? Que a impressão que alguém tinha se apoiado no carro lá, né? Não sei se vai conseguir pegar, mas olha a sensação... Não desarrepia desde aquela hora lá. A energia é muito forte aqui. É. Eu acho que... A missão foi cumprida, né? Uma missão que foi... Você vê que foi tão bonita ali no início do Speedbox, né? Foi uma surpresa por nós, né? Porque normalmente o cliente falou... Depois do resgate, o clima fica mais tranquilo, né? A energia fica mais suave. E não foi o que aconteceu aqui. O resgate aconteceu, né? Está claro. O mentor até confirmou. Mas depois disso aconteceu alguma coisa muito estranha. A gente está perto da gruta também, né? É, não dá o quê? Não dá um quilômetro daqui, né? É. Muito perto da gruta aí, mano. É, e aqui se abriu-se um portal, né? E esses espíritos se sentem de longe. Porque essa região aqui, eles ficam vagando, né? É muita coisa que aconteceu no passado. Talvez esses espíritos não chegavam aqui por causa desses dois que já estavam aqui. Ou talvez por causa desse único que estava aprendendo o outro aí. A partir do momento que eles forem embora... Ô, vamos tirar o tímido aqui. Ó, quer dizer alguma coisa? Pense, a luz que acendeu ali naquela árvore, no céu vermelho. Olha meus braços aqui, ó. Só para o pessoal ver. É, está todo mundo igual, né? Uhum. É, não dá para segurar também, né? Não, eu queria fazer uma oração de encerramento, mas não vamos facilitar aqui dentro. Já pediram para sair também, né? Aham. Vamos pegar o carro, fomos lá na estrada, e daí voltamos lá, né, para fazer o encerramento. Isso aí. É, agora nós vamos ficar nervoso. Aqui, olha, você pede... Acho que é pera isso aí, né? Aqui? É, aqui, ó. Acendeu uma... É a mesma coisa que se estivesse acendendo um fogo, mas bem vermelho. E alguma coisa se aproximar depois. Depois, os filhos foram mortos. Que coisa... Esse tipo de energia nessa cor não é nada bom. Vamos ver se aqui. Quatro. É bem cheirinho, né? A gente não está acostumado. É. É. Pessoal, estamos aqui na estrada, né? Tinha que sair as pressas aí, né? Se obriguamos a sair, é... Na verdade, corrido, né? E estranho, né? Porque a gente fez o papel do jeito que ele costuma fazer, né? A gente cumpriu tudo. E aconteceu o resgate. E depois disso, o clima mudou. Totalmente, né? A gente se obrigou a sair meio rápido aí, pra não... E os barulhos, tudo, né? Não comprometer a segurança, né? É. Nós estamos aqui, dá mais ou menos em 100 metros, né? Do outro troço. Agora eu vou pagar o posto, hein? Hã. Aqui não tinha luz, também? Tinha. Tinha. Ela apagou tudo aí, ó. Olha nos braços, Tia, porque tá... Tinha. 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 Dá pra lá, Tia? Ela voltou de novo. Tinha. Como tá estranho, né? Agora os cachorros andam no mapa. É, eu acho que não... Não dá pra me se prender muito, não. Não. O papel foi feito, né? Foi, mas é muito próximo aí, também. Sim. É uma experiência que... De todos os lugares que nós já ajudemos, né? Os espíritos, é a primeira vez que acontece isso, né? É a primeira vez, e não é medo da equipe, né? Porque os caçadores não têm medo, né? Quem tem medo não se propõe a fazer esse trabalho, né? Mas... É a segurança que a gente preza pra segurança, né? A gente não sabe o que pode acontecer. O Júnior já se sentiu a... A sensação de... Tá sendo... Usado aí, né? É. O espírito. Então, já é um sinal aí de alerta. Até porque é um lugar muito antigo, a gente não sabe também as condições que estão na estrutura, né? E aquilo fazia muito barulho, estralava tudo. É. Passa de barulho de vidro no chão, né? Tudo coisas aí. Pessoal, é... A gente vai fazer o procedimento aí de limpeza nossa. E vamos sair do local. Nós somos muito próximos aí, né? E não vamos pagar pra ver o que pode... A revolta que nós podemos ter causado nesse local, né? É. Ajudando esses espíritos aí. E vamos sair. Missão foi cumprida nesse local. Pretendemos não voltar mais, né? Eu acho que agora deu, né? Deu. A gente prometeu, foi levado à cruz. Talvez até esses espíritos vieram de lá pra cá. A gente passou no cemitério antes, né? Pra cumprir a promessa aí. Né? Talvez tenha uma ligação, hein? O que não queria ir, acabou indo junto. Porque viu como era bom aquilo, né? Então isso pra nós aí valeu a pena, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Assistiu o vídeo? Deixa o like, né? Aí que é muito importante pra nós aí, né? E compartilha e mostra pros outros amigos aí, pra família inteira, né? Que... É um trabalho que a gente faz aí de madrugada, só é a alta hora da madrugada já, né? A gente pede pessoal, quem puder ajudar, né? O canal também tá... Tá engatinhando, né? Tá devagar aí a questão dos inscritos, né? Quem puder ajudar aí, ajuda os caçadores aí a desenvolver cada vez melhor esse papel aí, correr atrás de mais locais, né? Isso, quem chegou no vídeo através do Correio do Norte, né? Que siga, que curta lá a página deles no Facebook, Instagram, se inscreva no canal do YouTube. De repente chama um amigo, né? Porque isso faz diferença, né? É. Pessoal, só pra vocês terem uma base. Agora são duas horas da manhã, o Marcos, seis e meia, começa a trabalhar. Hoje eu começo às oito, né? Com meus compromissos, o José também, oito e meia, já tem que estar... É... Vamos dizer assim, ó, apagou a luz de novo. Pelhando, né? Então, olha, a gente tira aí quatro horas. Até chegar em casa daqui é longe, né? Tomar um banho e descansar, tem que levantar cedo de novo. Então, a gente pede pra vocês aí, é um apelo, né? Valoriza o trabalho que a gente faz, né? E aí ajuda essa família a aumentar, principalmente as visualizações. Porque o que o YouTube tá... Tá repassando aí, não tá dando pros gastos mais, né? E precisa vir dinheiro pra manter as despesas, né? De equipamento, de gasolina, de manutenção de carro, né? E tá bem complicada a situação aí. É, a gente não tá mimizando, né? Como a turma dizem, né? Mas é uma realidade que vocês fazem parte da família, né? E sempre quando a gente pede, né, Júnior, pra família dos caçadores aí, sempre tem uma resposta boa, né? É. O pessoal sempre convida um amigo e tal, pra fortalecer o canal aí e dar essa força aí pra nós, encarar essas madrugadas aí, né? E trazer essa ajuda e também o conteúdo pra vocês aí. Vamos pegar no pé e vamos lá no boné? Ao contrário, né? Vamos pegar o boné e dar no pé? Vamos lá. E o José pega o chapéu dele. Já passou da nossa hora aí, né? Já. Pessoal, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo, né? Isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. E deixa... Se inscreve no canal do pessoal aqui, que o trabalho deles é muito bonito. Eu agradeço a mim, né? É. É. É.